Olá, belezas exuberantes, culturas ricas e povo acolhedor. O Brasil é cheio de riquezas naturais e tem alto potencial para ser destino de viagens para residentes e estrangeiros. O turismo no Brasil é o tema do NBR Entrevista Especial de hoje. Aqui com a gente José Francisco Lopes, diretor de estudos e pesquisas do Ministério do Turismo. Olá José Francisco, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Olá Lília, a minha saudação aos telespectadores da NBR e eu e o Ministério do Turismo ficamos à disposição para fazermos as análises que forem necessárias sobre a economia do turismo. Antes da nossa conversa, vamos assistir a um vídeo da Embratu voltado para o público estrangeiro. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Bom, José Francisco, o que o turismo representa para a nossa economia brasileira? Olha, o segmento econômico e turismo é extremamente importante. Sobre o ponto de vista da oferta, o valor agregado do turismo é de 3,7%. E a economia do turismo é uma economia que emprega em massa, uma economia que fatura e que é uma economia agradável. E, na verdade, vai crescendo ao longo dos anos. De forma expressiva, vai crescer como participante do PIB brasileiro. Quais os nossos desafios para ocupar mais espaço? Como subir no ranking das potências do turismo? A economia do turismo é uma economia fortemente doméstica. Mas, para subir na economia do turismo, nós vamos ter que, primeiro, fazer com que cada vez mais brasileiros incluam o turismo na sua estrutura de consumo. E trabalhar de uma forma bastante expressiva a estrutura internacional, para que cresçamos de forma expressiva, acompanhando o crescimento da infraestrutura geral e infraestrutura turística do Brasil. Bom, com o dólar mais caro, o turismo doméstico vem crescendo. O que ele representa na nossa economia? Olha, o turismo doméstico é 85% da economia do turismo. E, mesmo não mudando muito a estrutura de 85%, pode crescer, porque vamos, com certeza, crescer também no turismo internacional. E, na verdade, o crescimento econômico do turismo representa, para a economia do Brasil, crescimento em valores econômicos e em valores de mão de obra. Que é uma economia, a economia e o segmento do turismo, eles podem oferecer bastantes empregos a partir do seu crescimento. Então, essa seria uma das formas de se incrementar e aquecer o turismo nacional? Claro que sim. E, na medida em que nós façamos a expansão, não só dos atrativos, onde já existe turismo de fato, como também criar atrativos em diversos locais em que a probabilidade é muito grande. E isto também impacta, de forma extremamente positiva, as economias locais. E como é que está a entrada dos turistas no país? O que motiva eles virem para cá? Principalmente lazer, porque a estrutura de atrativos do país é extremamente diversa. Ela vai das praias, do solo e praia, à parte cultural, e à parte de diversos atrativos, e que vão aumentando à medida que o país vai se conscientizando que trabalhar a economia do turismo é importante para a economia brasileira. E, então, nós conseguimos, primeiro, aumentar o turismo doméstico como um todo e fazer crescer também a parte internacional. O turista estrangeiro, ele é exigente? Ele vem disposto a conhecer uma nova cultura? Ele é exigente, mas uma coisa nos contenta muito, porque nós fazemos anualmente uma pesquisa ouvindo 31 mil turistas estrangeiros quando saem. E a avaliação, principalmente da parte turística, é muito positiva. E mostrando o seguinte, 96% deles dizem que têm intenção de voltar e quase 90% dizem que a sua expectativa foi ou superada ou atingiu o que ele esperava. Então, o brasileiro, ele sabe receber bem? O que a experiência tem mostrado? O brasileiro, a simpatia do brasileiro é algo que agrada muito o turista estrangeiro. E o brasileiro sabe receber e, às vezes, até não participando economicamente, as pessoas da rua. Quando eles percebem que é um turista estrangeiro, eles procuram ser simpáticos, porque sabem que é importante para o país que o estrangeiro vá embora, considerando o Brasil um país turístico por excelência. Agora vamos falar sobre a infraestrutura hoteleira. Como que ela está no Brasil? Olha, tem crescido muito. A estrutura hoteleira, inclusive, não é problema para a vinda de turistas, sendo eles estrangeiros ou sendo eles brasileiros. E a oferta tem crescido na medida da necessidade. Com isso, nós estamos tranquilos do seguinte, a oferta é importante, não só em quantidade, como também em qualidade. E a qualidade vem crescendo, principalmente a estrutura de mão de obra da hotelaria brasileira. Os cursos de hotelaria e de gastronomia, eles estão sendo muito procurados? Ah, sim. É para, inclusive, para atender a procura. Quer dizer, a oferta vem crescendo e isso é natural, porque com todos os grandes eventos que nós tivemos, e provavelmente nós vamos falar sobre isso, a hotelaria vem tendo que acompanhar, e vem acompanhando e vem atendendo de uma forma bastante específica. E quais foram os avanços no setor de turismo nos últimos anos? Olha, o avanço é geral. A infraestrutura turística, que tem sido muito bem avaliada, E quando a gente fala em infraestrutura turística, a gente não fala não só em hotéis, como agências de viagem, como a estrutura de oferta de visita aos atrativos. Ela vem crescendo, assim, de forma quantitativa e qualitativa. E isto é muito importante, não só para o turismo internacional, como também para o crescimento do turismo doméstico. Bom, o Brasil, ele é um país diverso, nem se tratando de turismo, a gente tem praia, a gente tem serra, enfim. O senhor acredita que o país, ele aproveita o seu potencial turístico? Olha, vem crescendo. Quer dizer, porque no momento, a força maior é exatamente solo e praia. Mas a parte cultural e as outras partes vêm sendo bastante procuradas. Isso porque o país vem procurando, com seus escritórios brasileiros no exterior, que são comandados no Brasil, mostrar, assim, de forma bastante expressiva. Este é o Brasil. Este é o Brasil que vem evoluindo de forma turística. Venham nos conhecer, que vocês vão sair satisfeitos e vão ter intenção de voltar várias vezes. É, o turismo realmente é um peso importante na nossa economia. Por isso, a gente tem que oferecer um atendimento de qualidade, né? É fundamental. E, principalmente, porque nós queremos evoluir além dos 3,7, que é o nosso valor agregado atual. Porque este número, este percentual, ele reflete o crescimento de uma forma global. E mostra o seguinte, estamos crescendo, sim, não só dentro da estrutura internacional, como da estrutura nacional. Bom, então, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Nós vamos a um rápido intervalo. Até já. Música Estamos de volta com o NBR Entrevista Especial. Hoje, conversando com José Francisco Lopes, diretor de estudos e pesquisas do Ministério do Turismo. Uma das tradições dos Jogos Olímpicos é o revezamento da tocha. Ela sai da Grécia, berço das Olimpíadas, e percorre o país que sediará o evento. É o que vamos ver agora no vídeo do Governo Federal. Música Imagino que isso aqui, muita gente, ou quase todo mundo, vai carregar para sempre a tocha. Mas não a tocha como tal, mas a irmandade que é necessária, de Noronha para o mundo inteiro. Música Fui convidada hoje para representar os mergulhadores que já estiveram aqui, que estão ou que estarão representando uma atividade que é uma das mais espetaculares que tem em Fernando de Noronha. Eu me sinto super honrada de ter sido convidada para esse evento. Eu trabalho em Noronha há muitos anos, faz 17 anos que eu trabalho aqui com mergulho. Eu me sinto honrada, privilegiada e só tenho a agradecer esse convite. Música Noronha, na verdade, respira esportes aqui na ilha. Tanto atividades de surf, como atividades terrestres, Noronha tem muito a ver com isso. Então essa passagem da tocha aqui fica bem interessante em questão da nossa atividade física aqui na ilha. Não é só paisagem bonita, mas sim atividades esportivas que nós temos bastante. Música Música Incrível participar nesse evento também com pessoas com muita alegria. Música Bom, Olimpíadas, né? Como que elas impactam no turismo? Olha, o impacto tem o impacto do momento e o impacto do futuro. O impacto do momento é quantos e quais virão e de onde? Virão principalmente de países que têm tradição olímpica. E o impacto futuro, ou seja, o que ficará para o país com essa Olimpíada? É importante dizer o seguinte, alguns bilhões de cidadãos do mundo inteiro vão assistir as Olimpíadas pela estrutura de mídia. E quanto mais nós formos efetivos e conseguirmos mostrar uma estrutura correta do país, mais estrangeiros teremos vindo ao Brasil a partir das Olimpíadas. Como já foi quanto aos outros eventos que realizamos agora num passado recente. Isso auxilia a melhorar a imagem do nosso país? Há muito, muito. Porque na medida em que as pessoas percebem que esse é um país que tem estrutura econômica geral positiva e estrutura econômica do turismo bastante positiva, isto impacta de forma bastante objetiva. E ainda com o trabalho que temos dos nossos escritórios brasileiros no exterior. Que, além disso, vão mostrando ao longo do tempo o que é Brasil. E por que é importante visitar o Brasil do ponto de vista turístico. Não só do ponto de vista de lazer, como também de negócios. Qual que é a expectativa para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016? Nós vamos ter aí algumas dezenas de milhares de pessoas, ou mais, até centenas de milhares. Nós vamos ter espectadores que virão para assistir os Jogos. E uma estrutura muito grande de atletas e dirigentes. E algo extremamente importante, nós vamos ter alguns milhares de jornalistas estrangeiros. E o impacto do que eles escreverem é muito importante para que o Brasil se coloque bem para o mundo. Isto já foi assim na Copa do Mundo de 2014, em que a avaliação dos jornalistas estrangeiros foi muito boa. Inclusive, 96% deles disseram que iam recomendar o Brasil como país turístico para o mundo inteiro. Já existe um levantamento das reservas no setor hoteleiro por causa das Olimpíadas? Sim. Já a maior parcela do setor de meios de hospedagem como um todo já está ocupada. Mas não vai haver problema, né? Virão turistas estrangeiros. Teremos turistas brasileiros que vão sair dos seus respectivos estados e participar da Olimpíada. Mas, em termos de meios de hospedagem, nós estamos perfeitamente aptos a receber quem estiver no Rio de Janeiro. E quantos atletas e quantas delegações virão ao Brasil? Delegações é algo próximo de 200 e atletas mais de 20 mil, fora os dirigentes, além dos jornalistas que eu citei. Isto é muito importante, porque na medida em que o Brasil realizar uma Copa, uma Olimpíada com sucesso, nós teremos propagandistas que são todos esses milhares de pessoas. Dirigentes, atletas, jornalistas e pessoas que virão assistir os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O senhor acredita que as notícias do Zika vírus influenciam, assustaram de alguma forma as equipes estrangeiras? Olha, é muito pouca a repercussão disso, porque nós já vendemos, no exterior, cerca de 4 milhões de ingressos. Então, é a prova de que as pessoas estão entendendo que isto é um processo controlável e que, na época das Olimpíadas e das Paralimpíadas, certamente não terão um impacto muito grande. Há muita diferença entre a preparação de uma Copa do Mundo e uma Olimpíada? Olha, a diferença está o seguinte, o perfil é muito igual. É gente de boa cultura, de renda bastante expressiva, mas na Olimpíada é muito mais familiar, porque são milhares de atletas e que trazem os seus parentes para assistir os Jogos. principalmente aqueles de países onde a estrutura olímpica é muito forte. É o que nos interessa, porque a estrutura olímpica é muito forte nos países em que a estrutura econômica também é bastante expressiva. Então, o público é diferente? É, o público é mais familiar. As pessoas, elas são vários esportes, são mais de 40 esportes, então as pessoas vêm especificamente para cada esporte. No futebol é diferente, vem para assistir o futebol. E as pessoas vêm para prestigiar os seus atletas, parentes, amigos. E aí estarão. E isto é muito bom, porque diversifica muito a estrutura que vem, embora economicamente ela seja muito parecida com o turista da Copa do Mundo. Como o Ministério do Turismo tem se preparado para esses tipos de eventos? Este tipo de evento já vem se realizando no país há bastante tempo, desde a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude. Então, nós temos uma estrutura de preparação, assim, infraestrutura, crescendo e melhorando sempre. A infraestrutura de mão de obra. Vamos, cada vez mais, incorporando pessoas que possam trabalhar, inclusive do ponto de vista de falar várias línguas. Nós estamos muito bem preparados para isso. E o Brasil vai, evidentemente, surpreender a quem aqui estiver nas Olimpíadas e Paralimpíadas. Foi pensado na acessibilidade dos turistas com necessidades especiais e para os atletas paralímpicos? A acessibilidade tem sido tratada de uma forma muito expressiva, não só por causa dos eventos. Para os eventos, apenas nós incorporamos muito mais estruturas para o recebimento. E, na verdade, o país está preparado em termos de acessibilidade. O que representa para o Brasil sediar um evento como esse? Este e vários outros que nós recebemos. É muito importante. Porque o Brasil fica na mídia. Nós, dessa vez, vamos ter cerca de 20 dias nas Olimpíadas e cerca de 16 dias nas Paralimpíadas. Não é só, e eu repito isso, os que virão e que serão nossos propagandistas, com certeza. Mas aqueles que, nos seus países, vão usar toda a mídia, é uma mídia imensa para assistir e ver. E isto, com certeza, vai ser um dos legados mais importantes das Olimpíadas e Paralimpíadas. E os próximos desafios a serem enfrentados? Primeiro, nos conscientizamos que a infraestrutura brasileira, a infraestrutura geral, cresceu muito. Então, nós estamos preparados para receber. E também a infraestrutura turística. E ela não só tem que avançar qualitativamente para este evento e avançou, como tem que avançar permanentemente, principalmente do ponto de vista qualitativo. Porque, não tenham dúvidas, nós vamos crescer em termos de turismo, quanto a números, quanto a economia, quanto a vinda de turistas estrangeiros e crescimento dos turistas brasileiros, que vão passear pelo país. Bom, José Francisco, muito obrigada pela sua participação no NBR Entrevista Especial e até uma próxima oportunidade. Lilian, muito obrigado. Estaremos sempre à disposição. Porque trabalhar turismo é falar para a mídia, principalmente falar para a mídia. Mais uma vez, muito obrigada. Nós ficamos por aqui. Outras informações no site do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e continue na NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho